Começando mais um podcast do Rap Box. Mais uma vez aqui pra trocar ideia, pra falar sobre rap, pra falar sobre tudo que tá acontecendo. E na mesa aqui dessa vez temos eu, Caio Mendonça, aqui do time Casa 1, que trabalha com rap também, assim como todo mundo aqui. Do meu lado temos Léo Casa 1. E aí, Léo? E aí, tudo bem? Certo? Vamos aí. Aqui conosco também, Defregui, Guilherme de Freitas. Time Casa 1 também. E, pra fechar a mesa, o Grande Dudu. Vem aqui consagrar nós. E aí? Salve, salve, galera. Tamo juntão. Firmeza? Mano, sabe de onde... Uma coisa que eu lembro, uma mão que eu te conheci, que eu te vi a primeira vez. Foi num evento, mano, que eu fiz aqui em São Paulo. Um show do Freud, mano. Você foi fazer... Foi no... Foi no Tropical Butantan, velho. Te conheci lá, mano. Esse evento foi a mais, mano. Foi doideira, né, tio? Loucura, velho. Foi um evento que nós botou 30 negros no palco. Nossa. O RZO, o Sandrão, o Lacto, do nada. Eu não lembro por quê, velho. Nesses dias o Freud ficou... Ele ficou muito bêbado. Aí teve uma hora que ele falou... Alguém tava... O segurança, ele não queria deixar ninguém entrar. O Freud foi lá na porta, velho. Ele falou... Que história é essa aí que vocês não estão deixando meus meninos entrar? Aí entrou, tipo, o Conai, a galera da batalha. Subiu todo mundo. Aí entrou o RZO. Aí entrou, ficou todo mundo dentro do camarim, ele resenhando, pá. Na hora do show, quando chamaram o show do Freud, tá ligado? Subiu todo mundo pro camarim, pro palco, tá ligado? Ficou todo mundo atrás do palco, mano. Esse rolê foi, tipo, um rolê muito brabo, velho. Foi o segundo show que eu fiz com o Freud, que ele me convidou aqui em Sampa, velho. Nossa, foi um rolê, tipo, marcante demais, velho. Foda, nesse foi o dia que eu... Na época, Plak to Doom, dos moleques da Recade, tinha estourado. E eu lembro que a gente tava... Eles colaram os shows, dos moleques da Recade, a gente tava lá no camarim. Aí o Freud falou... O Freud chegou pra eles e perguntou se ele tava com a música lá, tá ligado? Que o Freud queria que eles tocassem, que ele tava passando música no último show. Aí os moleques ficaram tentando arranjar a música aqui de um celular pro outro, pra ver se eles tinham, assim, um pendrive. Aí acabaram que conseguiram jogar. Jogaram do PC pro bagulho lá, velho. E rolou, mano, os moleques lá cantaram da melhor forma. O show foi pesado. Sensacional, mano. Eu lembro que o Freud ficou te zoando, que ele tinha acabado de estrear o Teoria do Ciclo da Água e você já fazia as dobras tudo. Ele cantava tudo, já sabe fazer as dobras. Nossa, mas esse show foi bizarro, velho. Foi foda, mano. Aí eu te pergunto, mano, como que é? Como é que chegou assim, mano? O Freud chegou e você falou, vamos fazer aí um... Mano, é... Fala comigo no show, mano. Eu conheci, tipo, eu conheço o trampo do Freud tem muitos anos, tá ligado? Inclusive, salve aí pro meu mano, o Freud. É, eu conheci o Freud, tipo, na época que eu só batalhava. E... Acabou que ele fez um show em 2015, não, não foi em 2015, deve ter sido 2016, 2017 ali. Meados desses anos, assim, ele fez um... Acho que não, acho que foi 2015 mesmo. Ele fez um show lá no Espírito Santo, em Vila Velha, tá ligado? Ah, tá ligado. E foi um show que rolou de graça numa skate shop que tem lá, tá ligado? Aham. E, mano, eu era muito fã do Freud, aí um amigo meu me ligou, velho. Eu lembro que no dia eu tinha chegado de manhã em casa, até porque eu voltei de um evento de batalha que rolou no outro dia, tá ligado? E eu cheguei estragado na batalha porque, tipo assim, eu morava muito longe e acabou muito tarde. E eu vim, tipo assim, capengando, velho. E eu acordei, assim, uma da tarde, tá ligado? E meu celular vibrando, meu amigo me ligou e falou, mano, quatro horas vai ter show do Freud na skate shop e tal, na frente do shopping de Vila Velha. Falei, irmão, eu tô indo. Aí eu peguei o primeiro busão que tinha, velho. Fiquei lá marcando, mano. Eu vi o show do bicho todo, velho. Eu cantei todas as músicas com ele, tá ligado? Nesse dia eu conheci ele, pá, troquei ideia. E acabou que eu fiquei na frente do show. Tipo assim, a skate shop era muito pequena, a parte que tava rolando show. Tinha eu e mais duas pessoas, tá ligado? Tava cantando todas as letras e ele errava tudo, tá ligado? Porque ele tava virado de um show. Ele tava virado de um show que ele tinha feito, tipo assim, um show pesado. Tinha rolado os moleque que tava mais em alta na época, que era o Primeiramente, tá ligado? Rolou um show muito foda no Ilha Shows lá, que é a maior casa de show do Espírito Santo. Aí ele tava virado porque eles, tá ligado? Eles ficaram, depois do show, o show dele foi muito cedo. E depois ele já encomendou, já saiu na doideira pela cidade, véi. Acabou que ele fez o show de última hora também, esse da Skate Mafia, vendeu do nada. Tá ligado? E, mano, foi muito irado, véi. Eu conheci ele aí, aí a gente passou a trocar mais ideias, tá ligado? De vez em quando, ele trocava, ele respondia alguma parada, a gente se tombava fora. A gente conhecia muita pessoa em comum e tal. Aí acabou que um dia eu tava aqui por São Paulo, mano, e ele falou... Ele me chamou pra fazer a dobra, tipo, ele falou, mano, preciso de alguém pra gritar no palco. Eu falei, mano, mas eu não sei cantar nenhuma. Ele falou, véi, só preciso de alguém pra fazer yeah no palco, véi. Eu falei, porra, yeah eu sei fazer, eu acho. Yeah, deixa comigo. Aí foi, mano, eu comei com ele num show que ele fez lá em Campinas. E o segundo, que foi bem aqui no Tropical. Ô, esse foi um dia também que o maluco deu um mortal no palco, não foi? É, mano, foi uma brisa, não foi nada. O maluco tava na plateia assim, aí ele chamou o maluco, o maluco subiu no palco, deu um mortal e saiu. Esse dia foi foda, mano. Que da hora, mano, que da hora. E tem essa parada também de diferença de, ou não, não sei. Acho que eu te pergunto de... Você já fazia música aí nessa época. E aí você teve uma vivência junto com o maluco que já tava fazendo uns shows lotados, cheio de gente. Não, é, com certeza. Foi uma vivência completamente diferente, tá ligado? Mas, tipo, na época que eu comecei a dar os Rolê com o Freud também, foi a mesma época que eu tinha começado a fazer alguns shows, já tava fazendo alguns shows. A gente tava me encomendando, tá ligado? Só que o Rolê com o Freud foi uma parada de, tipo, muita experiência, tá ligado? Ele é um cara muito foda, agradeço toda a equipe. Porra, os caras me trataram como família. Pra mim são família até hoje, todo mundo, todo mundo que trampou ali, todo mundo que trampa. E os caras são, tipo, assim, bizarramente correm, tá ligado? Pode crer. Os caras são muito foda. Os caras, pra mim, são muita referência, porque, mano, são eles por eles e eles por eles, tá ligado? Você já trampou com o Freud? Vários trampam com o Freud. Ah, o Freud já fez várias trampas aqui, né, mano? Como é que é, tio? Como é que é trampar com o Freud? Me vê essa pergunta na cabeça. Vocês já tramparam juntos, vocês dois já tramparam com ele. Qual que é a visão que você tem e qual é a visão que você tem? Cara, um artista incrível, cara, com muita ideia. O Freud é um cara que as ideias afloram assim, cara, e ele não... É, o Freud, ele tem as ideias assim, cara, e ele fala, vamos fazer? Vamos. Ele acredita nas ideias, né, mano? Ele não meça, ele não meça, tá ligado? Distância. Pra ele, a ideia, se a ideia é isso, tá ligado? Se ele virar pra você agora e falar, tô com a ideia de um milhão. É, daí ele fala, vamos fazer, mano. Isso é isso. Ele quer fazer e faz acontecer. Se você falar, tô com a ideia aqui, que é a ideia da minha vida, ele vai chegar pra você e falar, vamos fazer também, tá ligado? Muito louco. Ele é um cara que tem cabeça de empreendedor também, entendeu? Quando a gente gravou o acústico, o Freud, que deu bom, né, meu? Que eu acho que foi um marco aí pra... Tanto pro Happy Box, quanto pro Freud também. Quando a gente se encontra, a gente sempre fala isso, a gente faz essa brincadeira. Pô, e aí, mano? Pô, te ajudei pra caralho, fiz você ficar famoso. Ele, eu também fiz você ficar famoso pra caralho. Falei, é, realmente, assim, ó, só tenho a agradecer ao Freud aí. E realmente é uma parceria que sempre deu certo, a Casa 1 e o Freud. E quando a gente fez esse acústico aí, velho, foi um marco foda, velho. Que aí a Cintia Luz também apareceu, né, veio junto nesse acústico, cara. Que foi, inclusive, nessa sala aqui que a gente tá aqui, né, foi gravado aqui nessa sala. Tá ligado, velho. E esse acústico marcou, cara, esse acústico marcou. E o Freud veio com a ideia, falou, Léo, eu quero fazer um acústico assim, assim, assado, pá. Eu falei, bora, mano. Então, bora, já arrumei a banda, os moleques do Medula, os caras do... E aí o Freud trouxe o Qualy, trouxe o Distinto, a turma dele lá. E a Cintia Luz. E aí rolou, que todo mundo já conhece aí, esse acústico maravilhoso aí. Da hora. E eu concordo com o Freud que tem esse bagulho de empreendedorismo, que eu acho que é importante pra caramba, que é... Entra um pouco daquele bagulho que você tava falando ali no estúdio, de entender o público, entender o que você tá fazendo, pra quem você vai fazer, o que vai acontecer. Pra mim, isso, mano, é ver de empreendedorismo também, porque a parada é um negócio, a carreira. É questão de projeção, tá ligado? É, mano. É, porque se você se projeta pra lugar nenhum, você para em lugar nenhum. Não acordo. Tá ligado? Aí, ó, visão. É, se você não tem pra onde ir, você tá correndo por nada. Então, tipo, eu acho que mesmo às vezes que a gente tenha objetivos pequenos dentro do nosso corre, tá ligado? Às vezes é sempre importante a gente tá parando pra respirar, parar, tipo assim, não, o que que eu tô fazendo que tá dando errado, tá ligado? Uhum. Tá ligado? Às vezes a gente olha muito pro dos outros, véi. O nego fala muito por que o corre de fulano tá dando certo e o meu não, tá ligado? Só que o nego nunca chega pra falar assim, por que o meu corre não te tá dando certo? Então tá, isso aqui eu tô fazendo certo, isso aqui tá bom, isso aqui não tá, como eu faço pra melhorar, tá ligado? É isso. O nego não se pontua, véi. Se você tá falhando, tá ligado? Se martirizar, não vai te levar a nada, mano. Eu falo isso que eu sou uma pessoa, em vida pessoal, muito pessimista, mano. Eu sou uma pessoa, tipo, bem pessimista, tá ligado? Mas eu sou uma pessoa inteligente, eu acho, até em certo termo, porque, mano, eu sei, véi. Lamentar, tipo, não é uma parada que te leva a lugar nenhum, mano. Principalmente quando se trata de algo tão... Como eu posso dizer? Algo tão agressivo quanto o rap, tá ligado? Que o rap mesmo, o hip hop em si é uma cultura acolhedora, tá ligado? É uma cultura de abraço. Só que o rap, por ser, literalmente, a parte da desintoxicação social desse rolê, tá ligado? Desde as batalhas de rima, as próprias músicas, tá ligado? Com temática que retrata a realidade, mano, o rap sempre foi isso, mano. Ou você entende ou você não entende, tá ligado? Eu acho que isso é além da música. O próprio mercado musical do rap, diferente de alguns outros estilos, que também são tão agressivos quanto bem mais, tá ligado? Mas só que o rap tem essa característica, mano. É 8 ou 80, tá ligado? E tem que saber lidar com essa parada da lamentação também. É, mano, meio termo é morte, mano. Tipo assim, às vezes as pessoas acham que é só uma questão de porra, velho, e tô triste porque o meu cor não vai virar, velho. Porra, velho, vira meu cor aí, tá ligado? Vai lá, galera, me levanta e me dá um app, tá ligado? Tipo, boa, gente, assim. Isso é uma coisa que acontece muito aqui no Happy Box, a gente recebe muito mensagem de artista falando isso. Não, eu só preciso da ajuda de vocês. Fiz a melhor música que existe. É, exatamente, cara. E na real, não é isso. Concordo plenamente com você, com essa visão. Uma parada é você ser totalmente confiante do seu trabalho, tá ligado? A gente vai falar, mano, eu sou bom, tá ligado? Meu trampo é isso, tá ligado? Uma parada é você ser isso. Uma parada é você ir cegamente no rumo dessa de achar eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom, não, não tenho defeito. E as pessoas têm que me engolir porque eu não estouro, não. É culpa das pessoas, eu tô fazendo certo, tá ligado? Essa mentalidade é só um atraso, mano. Você meio que regula até onde você vai já, tá ligado? Você quer fazer com que o público te entenda, mas você talvez não entende o público, né? Não, às vezes não é nem questão de entender o público, velho. Eu particularmente, velho, eu amo todas as pessoas que amam a minha música, tá ligado? Mas tem músicas, às vezes, que eu gravo e falo aí, velho, que se foda, o que as pessoas vão achar disso aqui, tá ligado? Eu curti fazer isso. Isso é muito importante, eu curti, eu gostei dessa música, mano. Eu quero que se foda o feedback dessa música. Isso é muito importante, às vezes, pra gente, artista, porque as pessoas vão desfocar a gente, tá ligado? Mas só que isso é meio que opcional. Certo. A gente escolheu isso, mano, só que... É uma faca de dois gumes, mano, tá ligado? Todo mundo sai... É um jogo de cintura muito bizarro que acontece na cena, de que o nego faz pra se manter, que o nego faz pra não sumir, tá ligado? Do que o nego faz pra entrar em ascensão. É um game mesmo, né, mano? Não, velho, pra mim, game, mano... Nossa, velho, isso é tipo assim... O happy game Brasil, tá ligado? Não, tá ligado? Real, acontece, mano. É o game. É o jogo, velho. É simples, tá ligado? Tem que saber jogar um jogo. Mas, ao mesmo tempo, mano, acho que às vezes a gente leva muito em consideração o fator de ser um jogo, tá ligado? E às vezes a gente esquece que tem gente que não tá jogando, tem gente que tá brincando, tá ligado? E a gente vive... A gente tá num momento onde a juventude... A gente tá num momento onde o rap tá transcendendo a barreira, tá ligado? Que é o próprio meio social, hoje o rap acontece em festivais, tá ligado? Hoje o rap alcança outro público, hoje o rap tem milhões, tá ligado? O que a gente tá fazendo com isso? A gente tá dando espaço de fala pros nossos, em locais que não eram acessíveis pra gente? Ou a gente tá dando local de fala pra gente que não é da nossa cultura, tá ligado? É isso, basicamente, mano. Às vezes o público engole demais também, a gente, mano, por causa dessa parada, velho. As pessoas, elas não... Os artistas, às vezes, eles não se preocupam com... Meio que, às vezes, tem alguns deveres, tá ligado? A ser cumprido, mano. Pelo menos essa relação com o público, tá ligado? De manter o público sempre mais... Como eu posso dizer, velho? Mais informado possível, velho. Seja com uma letra, tipo, muito vazia que fale sobre droga, ou mais que deixe a pessoa num estado de felicidade, tá ligado? Ou seja, na letra mais pesada que o cara colocou, mais sentimento da vida, tá ligado? Pra pessoa se sentir ali naquele momento, tá ligado? Pra pessoa procurar rever a si mesma, dependendo da situação. O 90 tava falando isso com a gente, mano, no podcast que a gente gravou com ele. De, tipo, ele... Essa parte de responsa mesmo do MC e tal. De saber o que falar, tá ligado? De saber o que falar. Mas às vezes as pessoas levam isso muito ao pé da letra, tá ligado? Essa questão de, tipo, assim... Ah, não. Rap é 100% compromisso, você não vai falar de outra coisa, a não ser... Rap de mensagem, a vida triste, o choro da favela, tá ligado? Irmão, não, existe rap ostentação. Trap é uma falha, é só um monte de criança, tá ligado? Tipo assim, isso pra mim é uma visão de gente ultrapassada, mano. Porque em termos de rap, assim, eu não sou velho, tá ligado? Eu não sou casca grossa, mas eu também, tipo... Eu, pelo menos no meu estado, que até bem pouco tempo atrás a cena era totalmente underground, tá ligado? Eu falo que, tipo, assim... Essa parada de diferença entre geração, esse rolê todo aí, tá? Pra mim, tipo, é uma parada que as pessoas não aprenderam a evoluir a si mesma, tá ligado? Quando você não consegue olhar algo, algo que você não compreende e admirar, tá ligado? E a partir daquilo dali se recriar. As pessoas não fazem isso. As pessoas fazem igual... As pessoas fazem o que todo ser humano faz, tá ligado? Algo que não compreende, ameaça. Ameaça. Tá ligado? É o que acontece com, tipo, a musicalidade que tá se difundindo com o rap, tá ligado? Não digo só do trap, do plug, que às vezes pode, por si só, ser um estilo meio maçante, tá ligado? Pelo que o público, pelo que os artistas fazem, mano. Mas digo de tudo, mano. Tudo, 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 mano. O rap sempre foi uma influência de tudo. Tudo. A gente pegava sample de trap, a gente pegava sample de coisa, a gente pegava sample de reggae, Tina Washington, qualquer coisa é rap, tá ligado? Qualquer coisa a gente faz virar rap. E isso é... Fala aí. Isso é uma característica muito forte, tá ligado? Que eu acho que tá se perdendo um pouco nessa ideia de querer definir o que é e o que não é rap. Mas aí passa pela parada do ser novo, em ascensão, cresce no Brasil, em outros lugares. Pode ser que essa discussão tenha também acontecido, já foi ultrapassada. Mas aí, pra mim, esse é o tipo de barreira que segura uma velocidade absurda. Quando você passa por isso, mano, você vê o quanto tempo você perdeu, tá ligado? Foi o que aconteceu com o rap, velho? Foi o que o mercado da música fez com o rap, tá ligado? Hoje em dia, velho, o que não falta na porta de cada moleque novo que tá na ascensão do rap é uma gravadora, tá ligado? Pergunta pros caras, tipo, mais das antigas, tá ligado? Eu não vou ficar citando o nome de ninguém porque eu não tenho nada a ver com o trabalho de ninguém, tá ligado? Mesmo que eu admire. Mas pergunta pra qualquer um desses caras da antiga que assinaram com gravadora, tá ligado? Que ficaram bem, tá ligado? Realmente conseguiram pegar essa parada e se estabilizar, mano. Quantos dessas gravadoras hoje em dia aí não quer saber dos moleque jovem? Ou pergunta pra eles mesmo qual não foi o corre deles pra estar ali dentro, tá ligado? É uma fita que é muito distante, mano. A gente tá numa era muito acessível e às vezes isso acaba se tornando um empecilho ao invés de se tornar um avanço. Ó que viagem. Tá ligado? A gente chegou numa época, mano, tipo assim, eu falo isso com bastante propriedade. Às vezes o nego pode falar que eu tô sendo presunçoso, ai, de época. Irmão, no estado que eu vim, tá ligado? Até 2, 3 anos atrás ninguém sabia que tinha rap. E já tinha uma... Entendeu? É, tá ligado? Então é uma fita que eu falo mesmo. Rapbox sabia, hein, mano? O Rapbox sabia. Inclusive antes disso, acho que em 2015, acho que foi em 2015, 16, eu fiz uma pesquisa de todos os raps do Brasil. E tem no canal do Rapbox até hoje, aí você coloca no YouTube aí. Pesquisa Raps do Brasil. Esse vídeo eu vi. Eu fiz um vídeo... A gente postou um vídeo com uma bandeirinha de cada estado do Brasil. E a ideia era o quê? Mostrar novidades. É, colocar no... Tá válido até hoje, porque tá online isso aí, né? Então você vai lá, pesquisa as raps do Brasil, aí vai aparecer a bandeirinha do estado, Bahia. Aí tá lá no comentário, é o quê? Como é que funciona? As pessoas vão no comentário e colocam o link dos raps locais, da Bahia, que você conhece da Bahia. Espírito Santo, tá lá, Espírito Santo, Amapá, Rondônia, Rondônia, Amazonas, entendeu? Isso é foda, velho. Isso é foda, velho. Eu já tava trocando ideia com o Guilherme esses dias sobre essa parada das regiões do rap dentro do Brasil, e o que acontece em cada região, que consequentemente acabou sendo diferente uma parada da outra, e cada região acabou criando ali sua característica e... Identidade, é. Ó, deixa uma parada muito maior. Isso é sociedade, tá ligado? Cada sociedade ali, mano, em um polo diferente, sempre evoluindo de uma maneira diferente ali, às vezes no mesmo motivo, mano. Isso é uma parada muito foda. E aí que entra a grande, boa e velha... Velha não, nova, né? A internet, né, mano? Que faz a parada chegar aí. Que é, hoje em dia, a ferramenta mais, tá ligado, bizarra na questão música e... Não, e a gente tava comentando isso nos bastidores, né? Eu cheguei pro Dudu e falei, pô, vocês são uma geração muito abençoada nessa questão, porque eu na minha... Na juventude ali, na parte, quando eu tinha 20 anos, eu já tinha esse mesmo sonho de vocês hoje, de fazer música, de mostrar pro mundo a nossa música. Só que não tinha como mostrar pro mundo a nossa música. Em 1995, 96, o único... Como é que a gente fazia, cara? A gente fazia, mano, a música lá no... Tinha o home studio, gravava a parada, mas como é que a gente ia mostrar? Tinha que ir na galeria do rock. É, cara, você ia ter que gravar, mano. Mas é, velho, é isso que eu tô falando, mano. Hoje em dia a gente tem uma parada, tipo assim, bizarra, mano. O mundo, cada vez que ele evolui mais, as formas sociais de interação, tá ligado? Que se tornaram indústrias, como a música, que é uma linguagem muito forte, tá ligado? Atuação, qualquer tipo de parada, mano. Quanto mais o mundo evolui, mais essas paradas evoluem, tá ligado? Acho que não chegam a ser coisas que ficam obsoletas. Dentro disso existem coisas, tá ligado? Mas não fica, mano. A música vai sempre arranjando uma nova maneira de ganhar dinheiro na forma que o mercado do mundo vai se moldando, a televisão e por aí vai, tá ligado? Entretenimento é uma parada que nunca morre. Nunca morre. Ela se renova de acordo com a tecnologia, que é o que aconteceu com a parada da internet. Com o tempo. E aí, pra mim, até dá uma atualizada no público também. Atualizou, pulou pra internet. Na época que o Léo ia, lá em 95, vendeu as paradas dele, as músicas que ele fazia, ele não chegava no moleque de 14 anos e oferecia. Não chegava pro moleque de 14 anos. Agora chega. Agora chega. Agora chega. Agora chega no celular do moleque de 14 anos. Na hora, não te explica no celular dele. Tá ligado? Esse é o foda, mano. O streaming também é bizarro, mano. Tipo, a primeira pergunta que a pessoa se faz quando recebe a porta, eu falo, mano, como esse dinheiro chegou pra mim aqui, mano? Que porra é isso aqui? Eu fiz tudo daqui, né, mano? Fiz tudo daqui. Tá aqui, mano? Não sai daqui. Não sai daqui. Tem dinheiro agora na minha conta. Vou fazer mais. Vou fazer mais. Muitas vezes em casa, né? Muitas vezes o cara fez em casa o trampo, velho. Streaming, mano, é uma ferramenta que facilita muito o trampo, mano. Muito. Facilita muito. Consequentemente, muitas pessoas consomem. E é por isso que nós estamos aqui. Que é o que eu falei. É, o streaming salvou a indústria da música, né? Foi isso que aconteceu. O streaming foi o boom pra, tipo assim, a indústria se reorganizar e falar, é agora. Tá ligado? Qual foi? Foi aplicativo atrás de aplicativo. Foi, tá ligado? Pra, 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 pras grandes gravadoras retomarem o... Foi uma delícia, velho. Rolou a crise ali, né? Retomaram o poder, né? Porque teve a pirataria ali uma hora que ninguém comprava mais CD. Aí ninguém sabia mais o que fazer. Então, que aí foi a baixa, né? As gravadoras estavam todas fodidas com medo até de... De quebrar. De quebrar. Porque foi mais... Mas sempre rola, mano. E aí veio a internet. Porque, né, tinha... Tudo era pirata, né? DVD, CD, cara, a gente... Irmão, a pirataria, tipo assim... Pirataria. Agora acabou a pirataria, porque... Acabou, porque tem Netflix. Tem na internet, mano. Você assiste no Google. Você assiste no Google. Você assiste no Google. De graça também. É. A pirataria foi atualizada também. A internet e o tempo atualizavam também. A internet está o tempo todo atualizando a pirataria, velho. Esse é o foda. Quanto mais as empresas, tá ligado? Avançam, mano, mais a pirataria avança conjunto, velho. Não, ainda tem, mas... A sociedade está aqui assim, ó. A questão de música, qual que é a pirataria hoje da música? Ah, mano, a pirataria da música ainda vai ser sempre a mesma, mano. Os downloads de sites que estão ligados, tipo... Os que a gente sempre usou. Não, tudo bem, mas... Os que as gerações tiveram acesso, mano, são os mesmos. Mas é mais raro. É só pra você pegar uma coisa muito específica, eu acho, né, hoje. Porque você quer sair o disco novo do fulano. Você vai no streaming e está disponível. Mas aí já entra a parte também do que o social implica em todo tipo de mercado, em qualquer parada. Precisa saber que público você está cantando, tá ligado? Às vezes tem um moleque que ele não escuta o seu som, mano. Ele mora na quebrada, mas ele tem um PC dele, ele tem as paradas dele. Chega a internet pra ele ali no morro, tá ligado? Mas como é que ele vai fazer pra apagar o Spotify? Ele não tem o Spotify. O parceiro... Tem a versão gratuita, entendeu? Mas é isso que eu estou falando, tá ligado? O que eu estou falando é que, tipo assim, a música, ela não tem um lugar que ela vai chegar, tá ligado? Ela pode chegar em todos os lugares. É aí, mano, que a tecnologia também vai se renovando, mano. É o que eu falo, velho. Não existe, não tem como. Cada passo que a tecnologia dá, a pirataria dá dois a parentes, tá ligado? Não, tem razão, tem razão. Porque, tipo assim, a parte periférica, tá ligado? A classe C, né, como a galera gosta de chamar, mano, a gente tem acesso assim, tá ligado? Eu conheci o hip hop e tudo que eu sei das músicas que eu aprendi hoje, de vários artistas que eu nunca sei o nome, irmão. Muitos artistas, tipo assim, chegavam pra mim e falavam, velho, pô, sim, pá, som do notório, assim, você conhece alguma coisa? Eu falava, pô, nada. Irmão, você botava o álbum, eu cantava todas as músicas, tá ligado? Por quê? Porque eu comprava aquele CD na banquinha ali, que era, tipo assim, 10 conto, 4 CD e tem ali, tá ligado? Porque eu tocava 3 horas de música, criança escutando isso, tá ligado? Pegava outro CD que tocava, tipo assim, Tchipen, tocava Nelly, tocava Nel, tudo. Tudo que você precisava escutar da época, tudo que era atual, tudo que era diferente, tudo que era o produto da época, tá ligado? Você tinha ali nenhum CD que você comprou por 2 contos. Tem razão. Justo. Tá ligado? E, mano, me veio aqui na cabeça agora a parada que a gente conversou também com o 90, ligando nisso que você falou, que é o negócio da originalidade. E aí, qual a ligação que tem essa pirataria, esse consumo de tudo fácil com o ser original? Com o fazer original, se você consegue ver muito de tudo que já tem. Aí, você sacou? Ah, mas isso aí eu acho que é uma parada que, tipo assim, é mais da onde sua vida se enquadra nesse meio, tá ligado? Se você é uma pessoa consumista, se você não é uma pessoa consumista, influência todo mundo recebe, tá ligado? O tempo todo você é influenciado, mano. Você é influenciado pra comer um McDonald's, você é influenciado pra vestir sua roupa, tá ligado? Você é influenciado a fazer todas as paradas, mano. Então, eu acho que isso é... E se você não quiser fazer, você não faz. Não, não. Mas o tempo todo a gente tá sendo lobotomizado pra alguma parada. Então, a gente, às vezes, a gente, mesmo sem querer, a pessoa ser influenciada por outras coisas, tá ligado? Mas a questão de... Onde isso chega até na falta de originalidade, tá ligado? São como as pessoas utilizam das ferramentas dispostas, tá ligado? A internet não tem o limite, mano. A internet não tem um final. A internet não tem uma lei. A internet não tem uma regra. A gente é Deep Web. Pra trazer Deep Web, tem a Dark Web, tá ligado? E por aí vai, irmão. O mundo é muito mais complexo, tá ligado? Tudo que envolve ser humano envolve complexidade, tá ligado? Concordo plenamente. O mais complexo de tudo é o ser humano, cara. E aí a gente volta pro rolê da música, tá ligado? Que pra mim, em questão de indústria, é um dos mais pesados, assim, porque envolve diretamente o ser humano, tá ligado? É um ser humano tentando transmitir uma parada, às vezes real, às vezes falsas, pra uma quantidade enorme de seres humanos que ele não tem conhecimento nenhum, afinidade zero, tá ligado? É literalmente o dever de se expressar pra ser identificado, irmão. Eu acho que isso é muito complicado, velho. Muito. Se colocar num beat, tá ligado? Se colocar numa produção, se colocar num vídeo, se colocar numa voz, tá ligado? Fazer uma letra, mano, é um bagulho muito complicado, velho. Concordo. Porque o impacto que você tem, tá ligado? Ou você destrói sua vida, ou você começa uma nova, ou você ajuda a matar outra, tá ligado? O bagulho é um... É uma linha sem fim, mano. Por isso que é aquele 880 que você falou no começo. É o 880, velho. O rap se enquadra em um bagulho muito grande, tá ligado? Porque às vezes tem ritmos, mano. Porque se você não estourar um hit agora, tá suave, tá ligado? Você dá mais um gázinho, no verão que vem você lança outro, pronto, compra três McLaren. Rap não, velho. A gente ia chegar nesse nível, né? A gente começou a ser consumido pelo público agora, tá ligado? Logo mais a gente chega nesse nível. Você já chegou nesse nível, mano? Já tá comprando McLaren? Nada não, velho. McLaren não, mano. Três McLaren, cara, precisa. Fazer os hits mesmo, hein, velho? Não, o bagulho é máximo a quatro, tá ligado? A quatro vai. É, a quatro já... A quatro vai. A quatro vai, ixi. A quatro, logo mais você compra um aí, velho. C quatro. C quatro rola o tranco de boa. É, já tá mais real, né, mano? Já tá mais real. Mais McLaren, a gente tá falando de... Mais McLaren é mais perto, né, mano? Mais McLaren a gente tá falando de 10 milhões de reais, só em carro. A gente tá falando do Charles Scott aí, já. 10 milhões de reais só em carro, hein, mano? Mas aí, não, agora eu vou fazer uma pergunta aqui pra vocês aí. Diga aí. O que vocês acham dessa parada aí, da cena atual aí, tá ligado? Essa ostensividade, não sei a palavra certa. Essa coisa agora que o rap, tá ligado? Se aliou tanto às grandes marcas, à ideia do dinheiro, tá ligado? O rap voltou pra parte consumista que ele tinha escapado nos anos 2000. Eu acho isso lindo, mano. Você acha legal? Eu acho lindo. Porque quanto mais pessoas consumirem o rap, mais chance tem do poder do rap afetar ali aquela pessoa. Pode ser que não afete. Porque é o que você falou. Todo mundo tá submisso ali a consumir, a ser influenciado a consumir alguma coisa e aquilo de repente mudar ou não a vida dele, ajudar ou não. Mas pra mim o rap tem essa parada que... Esse poder de fazer o bem pra pessoa. Não sei como, não sei quando, não sei que horas. Cada um consome de um jeito diferente, cada um entende de um jeito diferente. Esse é o fado do rap. Cada um faz uma parada de um jeito diferente e quanto mais pessoas se consomem isso, melhor. Porém, tem aquele lado negativo de virar indústria, mercado, muita gente querendo ganhar dinheiro em cima, muita coisa acontecendo, muita gente fazendo, muita gente ouvindo. Isso vai acontecer em qualquer coisa que der certo. Exato, é natural, é natural. É sinal que tá dando certo, tá ligado? É natural. Eu não sou... Eu, francamente, eu nunca achei errado a questão da... Da ostentação, tá ligado? Às vezes do rolê, mano. Porque não sei, o MC ele passa o que ele quer passar da vida dele da maneira que ele puder, tá ligado? Se você puder falar dessa parada da ostensividade aí de uma maneira mais pessoal, você consegue falar, tá ligado? Você consegue falar do seu carro enquanto você fala da sua carreira, mano? Bom, eu... Respondendo a sua pergunta, eu acho ótimo a indústria crescer porque isso vai aquecer o mercado, vai fazer quem tá trabalhando com rap ganhar mais dinheiro, porém a gente tem que nunca se esquecer dos nossos, cara. A indústria tem que se fortalecer na base, não adianta nada porque tem os donos do dinheiro lá em cima, tá ligado? Que sempre foram donos do capitalismo, tá ligado? Os caras só ficam esperando o peixe certo. Exatamente. Se a gente deixar isso, eles explorarem o rap, só sugar, vai secar o bagulho, tá ligado? Isso é o perigo. Então a gente tem que a gente construir as bases, entendeu? E fortalecer o nosso povo, tá ligado? Que é os moleque que tão com você, você ganhar dinheiro e você ganhando dinheiro, a gente ganhando dinheiro, a gente fazer os nossos artistas, as pessoas que a gente acredita. Ele ganha dinheiro, ele ganha dinheiro. Exatamente. Mas sabe qual é o problema do rap? Aí você vai ajudar o seu irmãozinho lá, tá ligado? E assim, só resumindo, a gente tem que ensinar, cara, as pessoas tem que, que falta informação de negócio, cara. É isso o principal. Isso. Entendeu? Os caras veem, ah, vou ganhar dinheiro, vou ganhar dinheiro, mas se você também não tiver informação de como o dinheiro funciona, você vai perder esse dinheiro. Você vai perder tudo. Entendeu? Então, quantos casos você não vê dinheiro, que ganhou dinheiro, saiu ostentando, passou alguns anos, o cara já tá sem nada, tá ligado? Porque o cara torrou dinheiro, ele não sabe como o dinheiro. Mas essa parada, tipo assim, mano, isso aí também é volta pro mesmo assunto, tá ligado? Mas fortalecer os nossos, é isso, resumindo. Mano, a parada desse aí é exatamente isso, irmão. Que que o rap, qual foi a primeira atitude conhecida do rap, tá ligado? Quando houveram lá nos primórdios, os primeiros artistas a começar a riscar o mainstream. Que que o próprio rap fez? O rap condenou esses caras. Tá ligado? O rap condenou e o hip hop não. Porque se a gente estudasse bem, pra gente falar de raiz, igual a gente discute aqui no Brasil tem muito tempo, vai, porque tipo, eu estudei hip hop, tá ligado? Sou muito novo, vamos desculpar as pessoas que acharam que eu tô sendo preso, mas eu estudei, tá ligado? Eu sei o que eu tô falando. Realmente tirei um tempo da minha vida pra ver sobre a parada que eu vou dar a minha vida, tá ligado? Então, tipo assim, o hip hop não é nada contra, tá ligado? Isso aí que o rap tanto condena, velho. O África Bambata, tá ligado? Puta, eu pensei nele, cara. O África Bambata, velho. O África Bambata foi a maior referência pra falar sobre isso, irmão. O cara tava em todos os lugares, de todas as maneiras. O cara tava num... E posso te falar? Eu troquei essa ideia pessoalmente com o África Bambata. Aqui em São Paulo. Eu e ele, e ele falou pra mim assim, a gente tava numa época que isso aí deve ter sido 2003, 2005, por aí, faz bastante tempo. E eu tava com um amigo, que ele falou, Léo, vamos lá que eu tô com contato do África Bambata, a gente ia colar no hotel que ele tá. A gente colou no hotel dele e falou, sobe aí, mano, vamos trocar ideia. Aí foi eu e o brother lá no quarto do Bambata, olha essa história, é muito louco. A gente ficou trocando ideia, ele trampando no laptop, e a gente ficou ele trocando ideia. E o brother meu não falava inglês, e eu desenrolo no inglês já faz tempo. Fiquei lá trocando ideia com o Bambata. Tipo, uma hora e meia, velho, trocando ideia com o Bambata. Daí a gente começou a falar pra ele, eu falei assim, o brother, ô Léo, pede uma ajuda pro Bambata, pra ele fortalecer a gente, mano, no nosso evento. A gente quer fazer evento de rap, não sei o quê. Ainda não existiu o Rap Box, era só a casa 1. Não, a casa 1, pra gente lançar os artistas e tal. O Bambata, ele chegou e deu essa visão pra mim. Ele falou, vocês têm que pedir apoio, cara, pras marcas grandes, pra Coca-Cola. Vocês têm que chegar, exatamente, né. Sabe o que ele falou pra mim, que nunca sei o que ele falou. O Rap não bebe Coca? O Rap não bebe Coca-Cola? Então, a Coca-Cola tem que dar dinheiro pra vocês, mano. Tá ligado? Então, acho que a gente tem que aprender a trabalhar com essas marcas. É isso que eu tô falando. Exatamente, e às vezes é isso que eu falo. O Rap olha pros caras do dinheiro como se eles fossem as pessoas ruins, tá ligado? Se eles são as pessoas ruins, se o que eles tem fogo contra fogo, nós temos que ser as pessoas piores ainda, tá ligado? Nós somos uma base, tá ligado? Muito forte que o mercado tende a explorar porque falta conhecimento. Então, não pode deixar explorar isso. Não pode deixar explorar. É fechar essa cúpula, tá ligado? E deixar que os caras taquem dinheiro sem fim. Até a gente chegar e falar, mano, a gente quer tal coisa. Mas você falou lá, jogar o jogo. Aprender a negociar com esses caras do dinheiro, entendeu? Tá ligado? Saber valor das coisas. Saber valor das paradas, tá ligado? Às vezes pra gente, o que é muito dinheiro, pros caras é dinheiro de pinga, velho. Às vezes você tá falando assim, ah, o cara vai te dar 200 mil aí, velho. O cara tá desboçando 2 milhões. É, não, é. Só pra fazer aquele rolezinho contigo ali. Exatamente, entendeu? Só pra te botar na coluna pra passear. A marca quer aqueles 200 contos, não é nada pro cara, tá ligado? É, tá ligado? Faz um negócio com uma mega empresa, tá ligado? Multinacional. Pô, o bagulho lindo. Quando o artista chega lá e desembolsa o quê? Tipo, 50 conto. É. Um rolê milionário. Isso, mano. Entendeu? É isso. Isso tudo pra mim é... Tá dentro também das pessoas que tão fazendo essa parada. Quem tá dentro dessa cúpula entender essa parada, se profissionalizar e falar, ó. Vou levar a sério essa porra. Vou escutar. Mas, irmão, o rap sabe por que isso nunca vai acontecer, velho? Por quê? Porque se eu chego pra algum moleque do meu estado, eu chego pra ele e falo, irmão, velho, abre sua cabeça pra isso e isso, tá ligado? Olha pro seu, corre, velho. Vê o que você pode fazer por isso, tá ligado? Nego, no mesmo segundo vai virar as costas e vai tuitar, tá ligado? Porra, o Dudu é muito cuzão. O cara tá se achando por isso, blá, 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 tá ligado? O que que o rap faz, velho? O primeiro sinal de avanço que ele vê ao redor, velho, ele condena, tá ligado? Com certeza. A gente aprendeu a condenar. Eu falo isso porque é hora das batalhas, irmão. Eu sou o espírito crítico. É. Tipo assim, nego vira muito guardinha do rap. Guardinha. Cabeça fechada, tá ligado? Fala, tipo assim, falar de Globo já é... Não, tá se misturando com os porcos. Então, não, tá se vendendo. Fala de dinheiro já é ideia de se vender. Já é abandonar a cultura. Irmão, beija quando a cultura passa fome, velho. Por que a cultura não pode ter dinheiro? A primeira festa de hip-hop dada foi pra arrecadar dinheiro pra comprar material, velho. Da irmã do cara, velho. Tipo assim, onde que o dinheiro não entra nisso, velho? Tá ligado? Vocês querem viver a nossa cultura, tá ligado? Essa história tem no Hip-Hop Evolution, né? Porra, irmão, é claro não, mano. Playboy Tilele quer curtir festa de rap, mano. Deixa eu curtir festa de rap, mano. Mas vai botar dinheiro no bolso. É óbvio. Tá ligado? É óbvio. Vai vender bebida, vai vender ingresso. Vai vender bebida, vai vender ingresso. Vai lá, toca aí. Vai vender roupa da sua marca. Tá ligado? Bota a minha logo no teu peito aí, pô. Passei pelo teu bairro com a minha logo. Vê se os amigos boy teus querem também. É assim que o rap tem que pensar, tá ligado? Vamos botar a cara onde não é nosso, tá ligado? Os caras nunca vão tratar a gente como igual. Não é porque a gente tem dinheiro. Não é porque a gente tá em telão, tá ligado? Não vamos ser tratados como igual, tá ligado? Mas vamos chegar ao ponto, tá ligado? Da gente ter peito pra bater de frente com a indústria, mano. O rap só vai entender o que é a indústria quando ele for uma, tá ligado? No momento o rap é uma teta que a indústria tá tirando dinheiro. Tá ligado? Falou tudo. Tão secando igual fãs. Resumindo é isso aí. É cultura periférica, tá ligado? Os caras tão secando essa porra igual funk. Igual fizeram com black music, tá ligado? Igual fizeram com charme. Igual fizeram com todas as coisas. E só vai mudar quando a gente tiver informação. Igual fazem com pagode e com samba, tá ligado? Só vai mudar quando a gente tiver informação. Informação. Aprender sobre os negócios. Não se lança. Não existe mais artista novo de samba. Tá ligado? Já sugaram que tinha que sugar na fauna. Eu pensei nisso aí. Já sugaram que não surge mais um artista de funk que é o artista do ano. Eles sugaram até a última gota de informação. Rapper surge toda semana. A gente deve ter mais uns 5 anos. Tá ligado? Aí eu já não sei. A gente sempre... O Brasil, né, meu? Na música e na... Não sei se na música, mas tende a seguir o americano, né? Os Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos o rap veio e ficou. Ele passou tudo isso que a gente passou. Teve aquela fase... Só que hoje, né? A indústria tem muitos... O rap manda lá, né? Só que lá, o rap... O rap é tipo assim... Rap e pop, tá ligado? Exatamente por isso. Tá ligado? Mas de base, lá foi rap e pop. Entendeu? Tá ligado? Tupac... A gente não fazia. Tipo assim, você não escutava rumor de Tupac saindo com uma pessoa qualquer. Era Mary Monroe. Quem era ela? Era a mulher da década. Já é outro espaço. Lá, tá ligado? Lá, a questão divisória entre a cultura branca e a cultura negra, tá ligado? Não é essa linha reta que nem aqui, que é um país cheio de colorismo. Essa coisa bonita aí, todo mundo misturado. Lá é o apartheid, né? Lá é você aqui e eu ali, tá ligado, irmão? Então uma cultura de preto, que preto fez pra sobreviver num lugar desse e hoje em dia ser uma parada enorme lá, tá ligado? É outra coisa, tá ligado? É a indústria mais mano dos caras, tá ligado? Mas os caras souberam como ganhar dinheiro. Exatamente. Jay-Z é um bilionário. É, exatamente. Tá ligado? Puff Daddy? Bilionário também. Dr. Dre? Bilionário Dr. Dre? Tá ligado? Irmão, hoje em dia você anda com o seu Beats by Dre ali, tá ligado? Que ele vendeu aquela porra pra Apple. E o valor? 3 bi. Ah, o negão de Nova York vendeu uma marca de fone pra Apple. 3 bilhões? 3 bilhões de dólares a venda da marca Beats by Dre. Bora. Mas ele ainda recebe porcentagem. Com certeza. É, o nome dele tá no bagulho. É lógico. Tá usando o meu nome, velho. Pra mim, tudo isso aí, mano, é ótimo. Mas tem nem que vender o nome fácil, filho. Nossa, e por 3 bilhões, mano? Pode usar aí, velho. Fica, toma aqui, ó. Esse aqui é o nosso Beats. Prod Léo Casal 1. É, sim. Não, ele vai mudar o nome pra Prod Léo Casal 1 pra ficar com o resto, tá ligado? Pode, pode. Acho que aí, velho. Casal 1 é seu. Prod Léo Casal 1, deposita 3 bi aí na conta. Não, não tem como ele te depositar 3 bi. Ele vai ter que te depositar uma parcela, depois ir lá e depois ir pra outra parcela. Exatamente, cara. Algumas parcelinhas. Pode ser em 3 parcelas de 1 bi. Mas é... 3 parcelas de 1 bi. É isso, velho. Dinheiro vivo não rastreava. Tudo maravilhoso. Eu concordo com isso, mano. Eu acho que é muito importante e é bom que a gente tá falando isso aqui, gravando, mano. Porque é isso que... Por isso que esse podcast nasceu também, mano. Pra poder discutir sobre essa parada, amigo. Que eu te falei antes aqui, que é... A nossa intenção é o movimento cresce, corre, anda, pula e a gente não para pra falar sobre ele. Vamos parar pra trocar ideia. Às vezes, essa informação aqui que tava com você vai chegar em minhas pessoas. E essa pessoa vai levar pra outra pessoa. Aí temos uma esperança de chegar onde todo mundo entende. E aí a gente acontece de um jeito diferente do que tá mirado pra acontecer. Uma das paradas que a gente acredita mesmo é que o público precisa entender isso, tá ligado? Tem o que... Não, não, não. O público é a parte mais difícil e a parte mais fácil, tá ligado? Mas primeiro a gente precisa mobilizar um artista. Pode ser. Os artistas todos têm que se mobilizar, mano. Porque não tem como você, tipo assim, atacar um exército com três pessoas, mano. É foda. O público é a parada que, tipo assim, eles são os consumidores, mano. Poder de voz. Você é público. Você é consumidor. Tá ligado? Aham. Então, tipo assim, é a parada que é impossível você dominar público, tá ligado? Aham. É foda. Não sei que você seja Anitta. Ou Nem. A Marília Mendonça. Marília Mendonça. Marília Mendonça. Al. Anitta. E quem você acha que é um outro artista que curtiria vir aqui trocar essa ideia com nós? O cara pra colar aqui pra trocar uma ideia assim, né? O que você acha que é curtir? Porque a nossa, vai ver essa aí, mano. Bem isso aqui, velho. Ah, não sei. Tô pensando agora, vai ter muitas pessoas. Manda o direct depois. Vão mandar o direct certo, Bianca e Vino. Bianca e Vino. Moleque é bom, velho. Ele colou aqui esses dias. Então, muito foda, velho. É que é sincara mesmo. Chamei ele. É isso, rapaziada. Quem escutou essa parada, achou que fez sentido, acha que um amigo seu vai curtir escutar, manda pra ele, mano. É isso. Porque a gente quer falar pra mais gente. E nós estamos aqui pra... Bless your day. É isso. Bless your day. Manda pro seu amigo, curte e compartilha a parada. E... Tinha esquecido que tinha câmera, velho. Eu limpei meu celular umas 50 vezes. Tem câmera também, não. Tem 5 em 5 segundos eu pegava aqui assim e falava, caramba, que pô... Isso aqui vai pro nosso podcast nas plataformas de streaming e também aqui no nosso canal do YouTube. Certo, Caio? Certo, mano. Manda pra todo mundo. Compartilha a parada com o que você acha que vai fazer sentido. Curte porque você pode escutar essa parada e fechar e não curtir nem mandar pra ninguém. Se você clicar no botão, num simples botão, vai fazer diferença pra gente. Se todo mundo aderir a isso, vai fazer mais efeito no que a gente faz aqui, mano. Então, não te custa muito. Faça o que puder. Nós estamos aqui pra trocar ideia, certo? Tá feito? Espera que daqui a pouco a gente volta com qualquer outro podcast outro dia desse aí pra conversar mais. Tamo junto. Valeu. Valeu. Tchau.